A minha bateria teve poucas ondas E como eu estava na última prioridade, eu tinha que me afastar das outras meninas E eu sabia que qualquer uma podia pegar uma onda e virar em cima de mim Aí eu consegui pegar uma outra nota, que foi um 7 e garantia a minha vitória Estou muito feliz, que é um título muito importante para a carreira de qualquer atleta feminina da nova geração É um brasileiro e tem muita mídia esse campeonato, então é muito bom Esse ano eu comecei a treinar no título de Gabriel Medina E foi com foco total para esse campeonato e para outros campeonatos mundiais E conseguir o título é um esforço garantido